Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem. Estamos começando mais um vídeo aqui em que eu vou falar desse disco chamado Orquídeas, da Kaliushis, um disco de 2024. Muita gente já tinha recomendado esse disco pra mim e, de fato, é um disco muito bom, é um disco muito interessante e eu tenho algumas coisas pra trazer pra vocês aqui a respeito disso. Vamos lá, existem algumas linhas gerais desse trabalho que eu acho que são importantes de a gente mencionar antes de a gente passar, de fato, pra uma análise. Em primeiro lugar, é uma questão de estilo. O disco, ele não tem um estilo só. É um disco pop, claro, mas dentro do pop, das possibilidades que a Kaliushis coloca pra ela no disco, ele é bem mais vasto do que o que a gente está acostumado a ver quando a gente pensa em música pop. Então esse disco vai mesclar elementos do dream pop, do dance, também do reggaeton, ela vai trazer coisas que são mais parecidas até com artistas que são fincados no pop, que buscam ali uma sonoridade mais próxima do dance ou do disco, por exemplo. Em termos de abordagens de letras, o disco vai falar tanto de romances e coisas mais voltadas a amor, mais próximas de um love song, ou seja, mais melosas, mais, digamos assim, menos explícitas e mais metafóricas, mas também tem um outro lado do disco que traz pra frente esses temas mais explícitos, como sexo, por exemplo. Ela também dentro do disco vai falar coisas que se relacionam com a homossexualidade feminina e também com sororidade, uma proximidade ali entre mulheres que ela coloca várias vezes no disco, meio que apontando a importância dessa proximidade. Em termos de produção e composição, gente, tem gente pra caralho. Ela assina todas as músicas enquanto compositora, mas assim, eu fui contar a lista de pessoas que participaram do disco e passa de 20. Existem músicas que ela vai procurar produtores que são mais conectados à música latina, enquanto vão existir outras músicas que ela vai buscar produtores que trabalham com uma sonoridade um pouco mais do dance ou do disco. E assim, a Caliuxis faz com que a gente também seja apresentado a sonoridade que tá ao redor dela no convívio dela normal do dia a dia. Então ela vai colocar sonoridades que são estadunidenses, ela vai trazer abordagens mais estadunidenses e outras que nem tanto. Em todo disco existe uma conversa dela com a música latina, o que não acontece com a música estadunidense. Entende? Em alguns pontos ela dialoga, em outros ela só vai olhar pra música latina mesmo. Ela nunca tira o pé da música latina. Às vezes ela coloca um dos pés na música estadunidense. Acho que isso encapsula bem o que eu tô falando. A gente não vai fazer uma análise música-música aqui, porque eu acho que não seria interessante e também vai deixar o vídeo muito longo. Então eu separei alguns pontos que eu gostaria de falar pra vocês e que eu acho que me interessaram bastante no disco. Como, por exemplo, o fato de ser um disco bilingüe. Em todas, todas as músicas ela mescla o inglês ao espanhol. Ainda que, talvez, ela nunca use o inglês em alguma música aqui ou acolá. E isso é muito raro, tá? Em todas as músicas pelo menos vai ter uma linha, alguma coisa que ela vai trazer o idioma inglês. Mas o espanhol é a base do disco, a gente sente isso. E isso faz com que esse disco se aproxime muito do disco que não é o anterior, mas o disco de 2020, que se chama Simiero. O fato de ele ser bilingüe faz o disco ser maravilhoso, porque ela quebra várias expectativas nossas em relação a como ela coloca as frases que ela coloca. E existe uma sonoridade nesse sotaque, assim como em qualquer outro sotaque. E essa sonoridade faz com que o disco caminhe por caminhos muito diferentes dentro da própria música, o que eu acho muito interessante, de fato. E aí você fica meio que com aquele gosto de tipo, não, pera, o que eu tô ouvindo, o que tá acontecendo, o que é essa mescla maluca. E tudo isso contribui muito pra que o disco seja sempre inovador. Acho que em termos de timbres, a gama de timbres do disco é fabulosa, assim. Como falei, a escolha do idioma já propõe uma diferença timbrística, mas além disso, a parte sintetizada do disco, ou seja, as sonoridades instrumentais mesmo, elas são muito amplas e muito bem feitas. Ela tem timbres e sonoridades que são mais espaçosos, são mais etéreos. Eles não permanecem durante o disco todo, eles aparecem e vão embora. Como se tudo estivesse mais ou menos no ar, assim, uma atmosfera que tá fincada no chão pelo bumbo, pela caixa, ou seja, pela percussão e pelo baixo. Mas todo o resto parece fazer com que o disco levite, é leve. Em termos de grooves e beats, prepara, porque é um disco que você vai dançar pra caramba. Se você colocar ele numa festa, todo mundo vai dançar. Ela propõe ritmos diferentes, então não vai ser chato, não vai ser monótono nesse sentido, uma vez que sempre você vai ter uma diferença. Sempre você vai ter algo novo a perceber na música seguinte. Tudo isso é muito valioso e faz com que o disco tenha, de novo, uma forma de renovar sua própria sonoridade conforme a gente vai ouvindo ele. Em algumas músicas, fica evidente uma proximidade da sonoridade dela com a sonoridade da Rosalia, que eu acho que é dentre as artistas que lançaram trabalhos recentes e que dialogam com a música, chamada pela indústria de música latina. Talvez seja a compositora que conseguiu trazer um trabalho realmente muito inovador, muito único. Motomami, da Rosalia, é um disco muito único. Aqui a gente percebe que a Kaliusz está dialogando também com o que a Rosalia construiu lá, trazendo elementos que fazem com que a gente perceba o reggaeton e a forma como ela está utilizando a língua espanhola pra construir sonoridade dentro do disco, assim como a Rosalia. E trazer mais elementos de música latina do que a Rosalia traz no Motomami, além de fazer uma mescla disso com a música estadunidense de uma maneira que não menospreze a música latina. Pelo contrário, quando ela pensa em colocar num nível hierárquico a música latina e a música estadunidense na cabeça dela, ela coloca a música latina em primeiro lugar. É mais permanente essa sonoridade no disco do que qualquer outro elemento de música estadunidense. Ainda que exista uma visão estadunidense do que é o reggaeton, do que é a música latina. Ela tenta sempre debater essa visão de alguma forma. Ela sempre tenta colocar ali, ó, essa visão de música latina que a gente tem aqui nos Estados Unidos, ela é uma visão que encurta muito o que de fato é a chamada música latina. E ela faz acenos à música latina, mesclando elementos tanto de música brasileira, quanto de música argentina, quanto de música colombiana, quanto de música caribenha. Ela faz isso de uma forma muito bem feita. E existe uma das músicas do disco, que é uma música que ela faz com a Karol G, que se chama Lábios Mordidos. E essa música é uma música que eu destaco porque nessa música, a Kali, ela tenta trazer algo muito, muito importante para o debate que existe dentro dos Estados Unidos entre música latina e música estadunidense. Que é, música estadunidense, como eu falei antes, não vai estar em primeiro plano. Na música com a Karol G, por exemplo, ao invés de ela tentar se aproximar das raízes estadunidenses, ela não faz isso. Ela tenta se aproximar da América Latina. Ela vai falar, por exemplo, que ela está falando pelas brasileiras, pelas colombianas, pelas venezuelanas, pelas caribenhas, enfim. Ela mescla tudo isso, deixando muito evidente que o que ela busca nesse disco é uma proximidade com a gente, e não com os Estados Unidos. E se existe uma segregação cultural entre o que é a cultura estadunidense e o que é a cultura latina que os Estados Unidos agrupam como sendo uma coisa só, e aqui ela tenta deixar claro que não é uma coisa só, ela vai olhar para isso e vai falar assim, então, eu vou ficar, então, do lado que os Estados Unidos dizem ser o lado mais fraco. Por quê? Porque é o lado que me propõe mais possibilidades de experimentação. E aqui está o principal valor do disco para mim. Esse é um disco experimental. Muitas das coisas que a Kaliuxis tenta trazer, do pop, por exemplo, vão ser meio esquisitas, assim, quando você ouve a mescla disso com essa proposta mais rosalia que o disco dela traz com o espanhol. Lógico que existe uma equipe de produção gigantesca, então, essa ideia dela é uma ideia que muito provavelmente foi desenvolvida por esse time, e a gente tem que se lembrar disso, a Kaliuxis é uma artista que está dentro de uma gravadora gigantesca, no entanto, existe uma opção dela por falar em espanhol e se relacionar com as músicas de países que cantam em espanhol, por exemplo, as músicas latinas, é como se o disco estivesse renegando um pouco dessa base estadunidense que a música dela tem em vista de algo que seja mais próximo dessas raízes que ela tem na América Latina. Como falei, o pai é colombiano, e nesse disco é como se ela estivesse escolhendo a língua do pai e não a língua da mãe, a cultura do pai e não a cultura da mãe, a mãe é estadunidense. Essa divisão é muito interessante de se observar, e o disco inteiro é um tratado sobre essa divisão. Música após música, ela meio que está fazendo isso por trás de letras que ela está falando de amor, ela está falando de relacionamentos, enfim, as letras podem até parecer fúteis, mas quando você observa, de fato, o que o espanhol tem a trazer em termos de timbre e construção musical por trás da linguística, isso favorece muito o disco, isso enriquece muito o disco. Isso é uma coisa dentro do disco que eu gostei bastante e que fez com que eu desse a nota que eu dei, que é C menor, ou seja, B menos, ou seja, algo como 7,5. Por quê? Porque ainda assim, mesmo sendo um disco com todas essas proezas que eu coloquei, quando você para e senta ele numa tacada, quando você para e ouve ele numa tacada, ele pode soar monótono, especialmente se você não é tão interessado assim em pop. Se você curte pop pra caralho, esse disco é um disco pra você. Se não é o seu caso, talvez não seja o disco pra você, porque ele vai pesar bastante nessa sonoridade, mesclando muito ainda assim, mas muito pop, e pode ser meio monótono pra quem não tá tanto dentro desse estilo. Se eu pudesse resumir esse disco numa frase só, eu diria que é uma estadunidense que tenta se distanciar dessa carga e dessa história estadunidense que ela tem, dessa base estadunidense que ela tem, e tenta se aproximar da base colombiana. O pai dela é colombiano, então mais próximo do que a gente teria de música colombiana e de ancestralidade colombiana, dentro do que a gente chama de música mainstream. Ela não vai lá nas raízes da música colombiana pegar referências. Ela até vai fazer isso na última música do disco, que se chama Dame Beso barra Moemete. E na parte da Moemete, quando vocês ouvirem essa música, vai soar como algo mais tradicional da salsa, por exemplo. Ainda assim, no geral do disco, o que a gente tem é uma estadunidense que faz muito esforço pra chegar mais próximo dessa cultura latina que ela tem. Certo? Acredito que seja isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, fazer tudo que você tem que fazer aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tudo nosso, nada deles. Depois de nós é nós de novo. E tchau.